Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e bom galera, hoje eu vim trazer aqui pra vocês Bombo Pet 9.6 para Android Be ZikaDroid, bom galera, quem fez esse Bombo Pet for ZikaDroid Os créditos vão totalmente para ele, se você quiser passar no canal dele, vai ser um dos primeiros links na descrição, beleza? É só vocês cliquerem na descrição e conferirem o canal dele Bom galera, mas vamos ver quem comentou primeiro o nosso último vídeo Quem comentou primeiro o nosso último vídeo foi Gêneson Silva Então eu mando um salve para você cara, continue acompanhando aí os nossos vídeos E a partir de hoje, quem comentar primeiro os nossos vídeos aí vai ganhar um salve, beleza? Bom galera, eu vou testar com vocês como vocês fazem para estar instalando o Bombo Pet no seu celular Bom, o que você vai precisar, você vai precisar do aplicativo Mega e também do S5X4 Eu vou deixar o link na descrição galera, para vocês estarem baixando o S5X4 pela Play Store e também para estar baixando o Mega Vocês vão precisar do Mega e do S5X4 para estar instalando o Bombo Pet no seu celular Bom, depois de ter baixado o Mega e o S5X4, você vai clicar na descrição do vídeo E vai ter até os links galera, para você estar baixando o link do Bombo Pet, link da servidata, link do UPP SSPP O que você vai fazer? Você vai clicar no link do Bombo Pet, beleza? Vai esperar 5 segundos aqui e vai clicar em fechar a propaganda, beleza? Lembrando que em todos os links vai ter essa propaganda para vocês estarem tirando Beleza? Carregou aqui, você clica aqui, abrindo o app Mega Clica aqui embaixo em baixar Baixa o Bombo Pet, aí isso E também vocês vão baixar aí o servidata do jogo, beleza? Vamos esperar carregar Abrindo o app Mega Clica aqui em baixar, beleza O app Data, baixou aí o Bombo Pet, baixou o PPS, pegou Clica aqui em abrindo o app Mega e clica em baixar Beleza, depois de ter baixado os 3, o PPS, SPP Gold, o Bombo Pet e a servidata Você vai entrar no app Explorer E vai aparecer esse aqui no começo, você vem nessa primeira opção aqui, armazenamento em tema E vai vir, você vai descer e vai vir nessa pasta Mega Vai vir aqui ó, Mega, Mega do Download E vai ter essas 3 opções, PPS, SPP Gold, Bombo Pet e Servidata Antes de tudo, você vai clicar aqui no PPS, SPP Gold Clica aqui em instalar E clica aqui em instalar Beleza Depois de ter instalado, você clica aqui em concluir No lado esquerdo Bom, instalou o PPS, SPP Gold Tem um Bombo Pet e você já pode deixar ele, não mexe nele E vai ter essa servidata aqui O que você vai fazer, você vai segurar na servidata Vem aqui embaixo nos 3 pontinhos Quer mais? Clicou aqui ó, 3 pontinhos Você vai procurar a opção extrair para Essa opção aqui ó, extrair para Clica aqui em extrair para E clica aqui em ok, beleza? Bom galera, aí depois de ter extraído Vai gerar essa pasta aqui em servidata E tal, você vai clicar em cima dela Nessa parte extraída Mover as duas pastas para a memória interna Você vai clicar em cima dela E vai ter que ir music, PSP Você vai segurar em music Segurar aqui em PSP E vai clicar aqui em cor, tá beleza? Musique PC Play Clica aqui em cortar Volta, volta, pode estar voltando aí, beleza? Aí você vai aparecer aqui na memória interna do seu aparelho Na raiz do seu smartphone Aí você vem aqui embaixo Nessas duas folhinhas aqui ó Se pedir para soubescrever Você clica aplicar a todos E clica aqui em soubescrever aqui embaixo Bom galera, depois aí de ter movido Aí você já pode estar entrando no seu PPS PP Gold PPS PP Gold E já pode estar entrando aí E jogando o seu Bombo Patch Mas antes de tudo Confere aí se você moveu a servidata certinho E instalou o PPS PP Gold Bom, depois de ter feito isso Bora entrar agora no nosso PPS PP Gold Bom galera, depois de vocês terem baixado e instalado Vocês vão aqui nessa segunda aba jogos Vai aparecer nessa aba aqui Vem aí na pasta Mega Mega Downloads aqui ó E vem aqui E clica no seu Bombo Patch Tem capa de PES ali É editado no PES, beleza? Então galera, curta essa gameplay aí Pode estar olhar os times lá na aba Editar Eu não vou editar para o vídeo Não vou mostrar muitos dos times para vocês Para o vídeo não ficar muito longo Vocês podem perceber que as tesouras aí Mano, estão show de bola Então é isso galera Espero que gostem do vídeo Se gostarem, deixe seu like Se inscrever no canal Com narração brasileira e tudo Então é isso E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Outro Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Uh-uh.